O deputado federal Rubens Ottoni intensifica as articulações junto aos ministérios no sentido de canalizar recursos e benefícios para o estado de Goiás. As audiências ministeriais são constantes. A mais recente delas foi com o ministro da Educação Camilo Santana, ocasião em que foi tratada a retomada de obras no setor da educação. Obras não só de responsabilidade do governo federal, mas também do estado e dos municípios. O Rubens Ottoni faz uma avaliação dessa reunião. Nós estamos muito empenhados em garantir que o governo federal retome os investimentos na área da educação no nosso estado. Infelizmente, no último governo, isso não aconteceu e o estado foi muito prejudicado. Nós temos inúmeras obras em Goiás na área da educação, escola, creche, quadra de esporte dentro de escolas, obras que estão inacabadas e muitas delas paralisadas. Na minha conversa com o ministro Camilo Santana, ele garantiu que essas obras serão retomadas e mais do que isso, já anunciou a liberação de mais de 17 milhões de reais para o nosso estado, que tem o objetivo de garantir a retomada de 82 obras que estão, algumas delas são obras do governo estadual, em convênio com o governo estadual, e outras com 69 municípios do estado de Goiás. Então, isso vai ajudar a retomar essas obras, gerando emprego, gerando renda e criando a possibilidade real dessas obras inacabadas, paralisadas, possam ser entregues ainda este ano para a comunidade, para servir ao povo goiano. Houve alguma sinalização positiva de que realmente vai haver essa retomada? Ele já fez essa sinalização, o gesto concreto é essa liberação inicial de 17 milhões de reais para esses municípios, e da agora em diante, o meu papel como deputado federal será de acompanhar no MEC e as obras também nos municípios, para que não haja mais impedimento para que o recurso federal chegue a essas obras, chegue aos municípios e, dessa maneira, possamos entregá-las ainda este ano. Rubens Otônia, deputado federal pelo PT Notícias 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 Notícias